Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Ministério da Justiça a cerimônia em comemoração ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, celebrado hoje, 30 de julho. O evento faz parte da Semana de Mobilização para Alerta e Prevenção de Novas Vítimas do Tráfico de Pessoas. Vamos acompanhar. Aparecida Gonçalves. O Sr. Secretário de Ligação das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Rafael Franzini. O Sr. Secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos. O Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituído em 2013 pela Assembleia Geral da ONU, marca a relevância da luta contra uma das mais graves violações dos direitos humanos, o tráfico de pessoas. A partir desta data, o Brasil criou a Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que visa sensibilizar e mobilizar a sociedade sobre o tema. A campanha Coração Azul, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, enquanto uma plataforma global para a preservação e prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas, é amplamente disseminada durante a semana. Para a celebração do dia 30 de julho, será lançado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o selo especial Série América, luta contra o tráfico de pessoas. Para a apresentação do Relatório de Dados de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ano 2013, nós convidamos o Sr. Secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos. Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Justiça, Ministro José Eduardo Cardoso, Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, José Elito, Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, Excelentíssima Sra. Ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para Mulheres em exercício, Aparecida Gonçalves, querida Cida, já ia citar meu nome aqui agora também, Excelentíssimo, assessor jurídico dos Correios, amigo Cléus Santos Nunes, caro amigo e parceiro, secretário de Ligação das Nações Unidas, representante do escritório da UNODC no Brasil, Rafael Franzini, meu caro vice-ministro, secretário executivo, amigo, pessoal Marivaldo Pereira, caro amigo defensor público-geral da União, Ramon Barrosa, senhoras, senhores, todos aqueles servidores públicos e integrantes da sociedade civil que trabalham com o tema de enfrentamento ao tráfico de pessoas, especial cumprimento a todos os que trabalham nesse tema no CONATRAP, nos núcleos e postos, e aqui em especial também a equipe do Departamento de Justiça, Davi, Heloísa, Cleia, em nome deles, cumprimento a todos do Ministério da Justiça também. Ministro, uma observação especial, é muito difícil falar antes de todos que me sucederão como oradores, em especial o senhor, mas faço aqui um registro importante, que já fiz várias vezes de maneira particular, e várias vezes de maneira pública. Obrigado pela confiança, obrigado pelo convite, é uma honra trabalhar na equipe tão qualificada que tem hoje no Ministério da Justiça, sobre a batuta sobre sua liderança, um agente público sério, ético, competente, e de um brilhantismo muito ímpar. Vamos, hoje nós vamos fazer uma rápida apresentação do relatório, depois teremos uma coletiva, então vamos passar ao relatório, foi produzido uma parceria do Ministério da Justiça, com o NODC, e outros agentes, órgãos públicos, tantos federais como estaduais, municipais e sociedade civil. A metodologia do relatório é igual a dos outros anos anteriores, esse é o terceiro relatório, e traz dados de 2013. As informações que o relatório contém são sobre atenção à vítima, segurança pública, e o sistema de justiça brasileiro. Categorias que o relatório contém de informações são sobre as vítimas, sobre os traficantes, sobre os crimes cometidos, e sobre os encaminhamentos de órgãos públicos no sistema de justiça. Os órgãos que forneceram dados para esse relatório são esses listados, eu não vou elencá-los por uma questão de tempo, mas são órgãos públicos de diversos entes federativos. As informações, é importante esclarecer, tal como nos outros dois relatórios, as informações não foram consolidadas, porque em vários desses dados, há sobreposição de informação. Então, elas estão compartimentadas conforme os órgãos que a produziram. Os crimes sobre os quais esse relatório se debruçou e esclareceu, são crimes referentes ao Código Penal, que é o artigo 231 e 231-A, tráfico internacional e interno para fins de exploração sexual, o artigo 149 do Código Penal, que é redução à condição análoga de escravo, os crimes previstos de adoção ilegal, subtração de menores previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, e os crimes de tráfico de órgãos previstos na lei de transplantes. Bom, aos dados. Em primeiro, acho que é importante destacar os dados dos órgãos públicos referentes e que têm uma atuação na atenção à vítima. Os dados do Ministério da Saúde indicam 115 atendimentos às vítimas em 2013. Como está bem exposto ali, um perfil das vítimas mais concentrado às mulheres, nesse universo de 2013, e mantém uma média de 2012 em termos de atendimento. Por favor. Os dados do Ministério do Desenvolvimento Social. De 2013 foram 64 atendimentos. Nós estamos promovendo uma depuração do dado para saber por que em 2012 foram 292. há possibilidade de ainda não havendo definição específica na ponta sobre classificação, tipologia de atendimento, aqueles 292 atendimentos de 2012 podem estar incluindo outros tipos, outras violações, outros crimes que não aqueles previstos agora de forma depurada. O perfil de vítimas se inverte no atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social e aqui a maioria de vítimas atendidas são homens. Muito possivelmente, como nós estamos falando de uma base de números pequena, qualquer diferença gera um impacto percentual grande. Muito provavelmente, e é o que nós vamos investigar para depurar, possivelmente, a que tipos de crimes relacionados à exploração análoga de escravo. E no Ministério da Saúde, que o dado é invertido, mais possivelmente relacionado à exploração sexual. Dados do Ministério de Relações Exteriores, podem realizar um significativo aumento da atuação da nossa rede consular, que recebeu 41 notificações relativas a tráfico para exploração sexual e 21 para exploração do trabalho. Isso não significa dados relativos a vítimas. Podem ser uma denúncia, podem ser uma testemunha, podem ser uma acusação sobre alguma atuação de organizações criminosas nesses lugares. Os encaminhamentos do Itamanati variam entre a notificação das autoridades estrangeiras para tomada de providências de apuração, punição no Estado estrangeiro, e encaminhamento, auxílio às vítimas, encaminhamento às redes de núcleos e postos no Brasil, eventualmente até para que as vítimas possam vir ao país. O Ministério do Trabalho e Emprego tem um aumento importante do número de operações ocorridas em 2013. Foram 185 operações e o resgate de 2.089 pessoas que estavam sendo submetidas a trabalho análogo ao escravo. Importante destacar do dado desse relatório é que 91,4% das pessoas que foram resgatadas receberam a devida atenção, que é compromisso internacional do Brasil, o compromisso da legislação brasileira também, receberam a devida atenção com o seguro-desemprego. Outro percentual, muito possivelmente, não se enquadrava nas previsões legais no Brasil. Outros dados que se destacam com relação ao relatório, em especial com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, são referentes aos casos de resgate de imigrantes. Isso coincide com o aumento do fluxo migratório brasileiro e coincide também com a melhora da atuação, da fiscalização dos órgãos públicos para atenção aos imigrantes no país. A coincidência indica, portanto, que em 2013 houve um crescimento para 278 pessoas resgatadas, imigrantes resgatadas, os países de origem Paraguai, Peru, Haiti, Bolívia e Argentina. E, para finalizar o dado do Ministério do Trabalho e Emprego, que merece também um destaque, é que, pela primeira vez, houve uma inversão do número de pessoas resgatadas, que se davam, na maior parte, no ambiente rural, e agora, a partir de 2013, se deu, em grande parte, no meio urbano. Passando da atenção à vítima para a atenção também à vítima, mas também já incluindo um trabalho de encaminhamento a um sistema de apuração e punição, nós temos que destacar significativamente aqui o aumento da utilização do canal de denúncias. Tanto da Secretaria de Direitos Humanos, o ministro Pepe, houve um aumento significativo, de 170 atendimentos em 2012 para 309 atendimentos. E, na Secretaria de Política para as Mulheres, houve um aumento de 58 atendimentos para 340 atendimentos. É possível dizer que houve um aumento do tráfico de pessoas? Não, mas é possível dizer que tanto o canal da Secretaria de Direitos Humanos como o canal de denúncia da Secretaria para a Política para as Mulheres ganhou confiança. Isso é um fato extremamente saudável, extremamente salutar para encaminhamentos e soluções, tanto de atenção à vítima como de apuração e punição de criminosos. Passando aos dados da Polícia Rodoviária Federal, houve um trabalho junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, o registro de 2013 é de 329 pessoas resgatadas, mas um destaque à atuação do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Não sei se a Maria Alice aqui se encontra, ministro, mas vale ressaltar, 590 crianças e adolescentes identificadas e retiradas de pontos vulneráveis à exploração sexual nas rodovias brasileiras. É a primeira vez que esse dado consta do relatório, então acho que merece sim um aplauso, merece sim o nosso reconhecimento ao trabalho do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Pela primeira vez nós temos dados das polícias civis, que nos apontam 254 vítimas de tráfico de pessoas, tendo aquela divisão de atendimento nos estados. 18 estados enviaram dados e o que nós podemos ver é que os dados de tráfico de pessoas internos, eles se destacam mais que os dados de tráfico internacional. O que nos ajuda a esclarecer à sociedade, a todos aqueles que se envolvem com o tema, de que tráfico de pessoas não se resume, e muitas vezes a falta de conhecimento leva a essa conclusão, mas não se resume a tráfico internacional para a exploração sexual. Mas sim, ocorre dentro do país, tem que ser combatido, e envolve outras formas e modalidades de exploração. Os dados do Departamento de Polícia Federal, também atualizados, indicam 75 inquéritos abertos para apuração de tráfico de pessoas em exploração sexual, e 268 sobre trabalho em condição análoga de escravo. Aqui também, uma atuação firme, sempre firme, sempre concatenada com outros órgãos públicos do Departamento de Polícia Federal. Por favor, já concluindo, os dados do Ministério Público Federal apontam a abertura em 2013 de 24 ações penais que culminaram com 30 denúncias, aliás, e 30 denúncias. Em 2012, 28 ações penais haviam sido abertas. O que se vê também é que estamos melhorando a produção desse relatório, incluindo novos dados, sempre com vistas a melhorar a atuação de cada órgão federal, e estadual, e municipal. Por fim, tem mais dois conjuntos de informações relevantes. Aqui são os presos por tráfico de pessoas. Em 2013, o levantamento do Departamento Penitenciário Nacional indicou 36 presos por razão de tráfico de pessoas. O perfil desses presos, em sua maior parte, homens. 22 por tráfico internacional e 5 por tráfico interno. 9 mulheres, 107 por tráfico internacional de pessoas e 2 por tráfico interno. A atuação internacional é importante, é fruto da atuação do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça e o Departamento de Cooperação Jurídica Internacional. Tem se mantido estável, mas o que demonstra, sim, o Brasil está pedindo cooperação com os países estrangeiros no combate ao tráfico de pessoas, e os países parceiros também têm solicitado cooperação. Em 2013, foram 29 pedidos que o Brasil fez a países estrangeiros e recebeu 11 pedidos, totalizando 40 pedidos de cooperação internacional na área de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nisso, concluindo, esses dados, por si só, demonstram a atuação do poder público brasileiro, dos órgãos do governo federal, os órgãos do governo estadual, municipal e da sociedade civil, indicam que esse tema tem ainda muito a ser feito. Destaco, ministro Pepe, ministro Acida, o trabalho fantástico do DISC-100 do Ligue 180, o crescimento da confiabilidade dele. É importante também destacar que o Estado brasileiro tem enviado esforços na reparação das vítimas, vítimas, isso indicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com oferecimento do seguro-desemprego a 91,4% das pessoas. Esses dados todos, ministro, consolidam a informação que todos aqui trabalhamos, tanto no âmbito mundial, como no âmbito nacional. Tráfico de pessoas não é um tema relacionado exclusivamente a tráfico internacional para exploração sexual. É muito mais amplo, ocorre dentro do país e em outras modalidades. Isso nos lança outros desafios. Desafios esses para as próximas semanas, para os próximos meses, se possível, para esse semestre. aprovar, debater e aprovar um novo marco legal, a nova legislação, tal como o senhor e a presidenta Dilma indicaram e sempre repisaram, que esses temas são temas suprapartidários, são temas que devem envolver estados, municípios, de todo e qualquer partido, independentemente de coloração partidária. Fizemos uma atuação no Senado Federal e conseguimos aprovar o projeto de lei de migrações, é o mesmo esforço que agora precisamos fazer para aprovação do projeto de lei sobre tráfico de pessoas, que trará modalidades novas, especificando, especializando a nossa legislação e adequando aos protocolos e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial no protocolo de Palermo. Outro grande desafio é a consolidação e ampliação da nossa rede de núcleos e postos de atendimento e atenção às vítimas. Hoje, já espalhados por 18 estados, parceiros que trabalham em conjunto com o governo federal e, entre si, na atenção às vítimas. Temos, igualmente, que ampliar as ações de capacitação de servidores públicos ou de membros da sociedade civil que trabalham com isso. Já foram, até agora, 52 mil pessoas capacitadas por todo o país, entre estudantes, profissionais de saúde, profissionais de trabalho, profissionais de segurança pública, atenção à vítima de todos os órgãos públicos envolvidos no tema. E, definitivamente, precisamos consolidar e aumentar a todo momento campanhas como a que hoje é lançada, que é o selo comemorativo, a campanha Coração Azul, uma iniciativa da ONU que o Brasil encampou, que o governo encampou, que o senhor ministro encampou, o ministro Pepe encampou, a ministra Eleonora, aqui representada pela Cira, encampou, todos os estados encamparam, para trazer à tona esclarecimentos e conhecimentos sobre esse crime cruel. Atroz, um crime que transforma pessoas em mercadoria. Um crime que hoje, segundo a Organização das Nações Unidas, já é o terceiro mais lucrativo crime cometido no mundo, só perdendo por tráfico de drogas e tráfico de armas. Um crime que até então, durante muitos anos, era um crime silencioso, pela vergonha que imputava as vítimas, pelo medo que imputava as testemunhas. Campanhas de sensibilização que hoje se estabelecem, que o senhor assumiu, que o senhor encampou, junto com a ONU ADC, Rafael aqui, nosso parceiro aqui presente, e cujo embaixadora nós temos o privilégio de ser a querida Ivete Sangalo, são campanhas fundamentais para esclarecimento do que significa o tráfico de pessoas. Muito obrigado a todos. Até mais. Boa tarde. E neste momento nós convidamos as autoridades já nominadas para compor o dispositivo. Neste momento, será lançado pelos Correios o selo em homenagem ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Para marcar esta data, os Correios lançam a emissão especial, série amarela, Luta contra o Tráfico de Pessoas. O selo apresenta, na base inferior, mãos atadas por correntes entre grades estilizadas, que se desfazem, significando a libertação das vítimas do tráfico humano. A cor azul, predominante no selo, faz referência à Organização das Nações Unidas, por seu empenho contra a violência, a dignidade das pessoas e valores da sociedade. Os símbolos da escravidão, da opressão e da vulnerabilidade do ser humano a esse tipo de crime, atingem e traspassam o coração azul, simbolizando o enfrentamento do tráfico, o comprometimento das instituições e da sociedade em defesa das pessoas atingidas física, moral e psicologicamente. Acima do coração, pássaros voando em várias direções representam a esperança, a liberdade conquistada pelos oprimidos e os anseios de justiça e combate a tão deprimente crime. Para a confecção da arte do selo, o artista Daniel F. utilizou a técnica de computação gráfica e os Correios prepararam a tiragem de 900 mil selos que circularão por todo o mundo, propagando a todos os povos a importância da luta contra o tráfico de pessoas. E, neste momento, é projetado o selo que acabamos de descrever. Neste momento, o representante dos Correios, senhor Cléusio Santo Nunes, convida para a obliteração da emissão comemorativa o senhor Ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. E, neste momento, o senhor Ministro da Justiça recebe das mãos do representante dos Correios um álbum com as peças filatélicas lançadas. E já convidamos para fazer uso da palavra o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O ministro, então, já faz uso da palavra neste momento. Obrigado. Obrigado. Quero saudar, sua Excelência, Ministro de Estado, Chefe de Gabinete de Segurança da Presidência da República, General José Elito Carvalho Siqueira. Saudar meu querido amigo, irmão, companheiro, Ministro de Estado, Chefe de Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ministro Pepe Vargas. Saudar a Ministra Interina, Aparecida Gonçalves, que, neste ato, representa também minha querida amiga, ministra titular Eleonora Minecucci, da Secretaria de Política para as Mulheres. E, na pessoa do meu querido amigo, secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, saudar todos os senhores e todas as senhoras aqui presentes. E, aliás, Beto, você se mostrou mais atento que o próprio ministro, porque eu, não poucas vezes, li meu nome na nominata, me anunciando. E, certa vez, me lembro, inclusive, que, apresentando uma solenidade, me pediram que comunicasse o proprietário de um veículo que o veículo havia sido apauroado. E eu o comuniquei por diversas vezes. Na quinta, como não comparecesse o proprietário do veículo, percebi que era o meu veículo. Então, portanto, a V. Exª se mostra mais atento que o ministro. Mas eu quero agradecer a todos os senhores e todas as senhoras, pedir pela profunda deselegância que é um anfitrião ter que se retirar imediatamente após falar, mas razões maiores me pedem que eu imediatamente tenha que deixar a solenidade sem poder ouvir todos aqueles que ainda vão se pronunciar e vão abrilhantar essa cerimônia. Mas quero dizer aos senhores e às senhoras que todos os crimes nos trazem mal-estar. Todos os crimes nos trazem um desconforto diante da sua prática. Mas, pelo menos, para mim, há certos crimes que me trazem uma profunda ojeriza, uma profunda repugnância. O tráfico de pessoas é um desses crimes. Como disse o secretário Beto Vasconcelos, é incrível que ainda hoje tenhamos pessoas que sejam transformadas em objetos. Isso já era, talvez, impensável no século XIX. Mas, no século XXI, imaginar que pessoas sejam ou assumam a função de mercadorias, que sejam escravizadas, que sejam exploradas, que sejam violadas nas suas prerrogativas humanas mais profundas, é algo que nos traz dor e constrangimento pelo fato de ainda existir. E é exatamente por isso que o governo da presidenta Dilma Rousseff, através dos ministérios que estão aqui, assumiram uma postura muito clara, muito firme, na busca de enfrentar esse tipo de crime. Temos tido a colaboração permanente da UNODC. Temos tido o apoio dos órgãos de comunicação. E é indispensável que seja assim. Ele é um crime que sempre correu no subterrâneo. É um crime que as pessoas tinham vergonha de denunciar. E crime que está no subterrâneo é crime perfeito. Porque crime perfeito é aquele que não se descobre a sua existência. E é nessa colocação e nessa preocupação que nós temos desenvolvido todo um conjunto de atividades que acabam sendo expressos no relatório apresentado por sua Excelência Secretária Nacional de Justiça. Nós vimos que os números são bons do ponto de vista do enfrentamento, mas ainda são pequenos diante da realidade que nós temos que enfrentar. É necessário mais denúncias, é necessário maior conscientização, é necessário maior integração, é necessário maior ação conjunta de todos os órgãos do Estado e da sociedade brasileira para que nós possamos erradicar esse crime que nos traz tanta repugnância e tanto constrangimento. Portanto, meus cumprimentos a todos aqueles que têm cumprido a determinação firme da Presidenta de que nós possamos enfrentar este crime com as forças que temos, com os meios que temos e sempre dentro da lei. Mas a certeza que esse ânimo cada vez mais se projetará na linha de nós buscarmos erradicar este crime que efetivamente é incompatível não só com o momento histórico que já vivemos, como é com o momento histórico que hoje vivemos. Oxalá as pessoas sejam menos objeto. Oxalá consigamos fazer com que pessoas não sejam violentadas e tratadas desta forma. estaremos cumprindo o nosso papel de governantes e de seres humanos. Muito obrigado e perdão pela minha saída muito repentina. Obrigado. Dando sequência, convidamos para fazer uso da palavra o representante da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, Sr. Cléucio Santos Nunes. Bom dia a todos e a todas as senhoras presentes. Eu vou me espelhar no meu caro amigo Beto Vasconcelos e não vou saudar o ministro José Eduardo Cardoso, porque ele acabou de se retirar e está aqui o nome dele na nominada. Excelentíssimo senhor ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, José Elito Carvalho Siqueira, ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Bebe Vargas, ministra em exercício da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Aparecida Gonçalves, secretário de Ligação das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, Rafael Franzini, e secretário nacional de Justiça, o caro amigo Beto Vasconcelos. Senhoras e senhores, para nós da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é uma imensa honra comparecer a essa solenidade para marcar mais uma vez o registro dos Correios e seu engajamento na luta contra o tráfico de pessoas. Como acontece anualmente, desde 1989, os Correios têm emitido um selo de tema comum aos países que compõem a União Postal das Américas, Espanha e Portugal, o PAEP. Com tema comum e denominação América, esta série de selos tem a finalidade de propagar a diversidade sociocultural, econômica e ambiental dos países membros da UPAEP. Instituição comprometida com a missão dos Correios, a ela vinculados, e que orienta a emissão de selos postais sobre assuntos de relevância, por considerar as empresas de Correios, as mensageiras da paz e as promotoras da integração entre os povos. Por essa razão, a série América já abordou temas relacionados à educação, ao meio ambiente, às artes, às ciências, a personalidades e aos valores cívicos nacionais dos países emissores. Não poderia ser diferente no caso das lutas que consagram como bandeiras hasteadas pela Organização das Nações Unidas o objetivo de assegurar o bem-estar da humanidade. Como exemplos dessas bandeiras, já propagadas pelos selos da série América, temos a luta contra a pobreza e hoje a luta contra o tráfico de pessoas. Devo lembrar, porque não seria demais, que o tráfico de pessoas é um dos crimes mais odiosos e abjetos que se pode cometer contra a pessoa e, por que não dizer, contra a humanidade. Afronta a liberdade individual à semelhança da escravidão, esta última considerada, inegavelmente, como flagelo que boa parte dos países da Europa e das Américas praticaram conscientemente e seus dolorosos efeitos duram até os dias de hoje. Não podemos deixar que erro parecido se repita. O tráfico de pessoas ameaça o mundo com sua elevada falta moral e jurídica, exigindo de todos os países a prioridade de seu combate eficaz e permanente. Governos, organizações públicas e privadas, autoridades dos poderes constituídos e as pessoas, de uma forma geral, todos, devem se engajar na luta contra essa modalidade atroz de violação dos direitos humanos. O selo que ora é lançado é, ao mesmo tempo, um símbolo de mobilização do governo do Brasil e da ONU para lembrar todos da existência do problema. E também para estimular a sociedade a debater o assunto. Consenso de responsabilidade e vontade de promover sua erradicação. As estatísticas assombram. Porém, não há como deixar de mencionar o importante trabalho da Organização das Nações Unidas e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. O NODC. E também do governo brasileiro. Na linha da prevenção e repressão desse violento delito contra a dignidade e contra a vida das pessoas em todo o mundo. Essa luta precisa ser declarada e permanente para que o seu combate ecoe além dos nossos limites territoriais. Os Correios, na medida das suas possibilidades, faz a sua parte ao emitir selo alusivo à luta do Brasil e das Nações Unidas no combate ao tráfico de pessoas. Colocando a serviço dessa causa, sua aptidão à universalização das comunicações e sua missão de transpor fronteiras. O selo postal é veículo de comunicação com potencial de levar, de porta em porta, de país em país, os motivos e as mensagens que propaga. Nesta missão e na emissão da série de selos. A luta contra o tráfico de pessoas agigantou-se, mostrando que os países membros da UPAEP estão atentos e preocupados com essa prática criminosa, a fim de que todos sejam conclamados a combatê-lo. Por meio deste selo e do edital correspondente à sua emissão, secretário Beto Vasconcelos, ficarão registradas as ações do Ministério da Justiça, no sentido de mobilizar ações nacionais, em conjunto com a rede de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, para repelir essa modalidade delituosa. Afinal, lutar contra o tráfico de pessoas é trabalhar em prol do desenvolvimento humano, da justiça e da qualidade de vida dos povos. Os elementos contidos neste selo transmitem imagem que reflete a grandiosidade dessa luta, que envolve o coração do mundo, para que as correntes sejam rompidas e o homem possa caminhar livremente e com segurança, onde quer que deseje passar pela experiência da vida. Hoje, aqui e enquanto partícipes desta luta, nossa empresa, os correios de todos os brasileiros, desenham um coração humano de cor azul, simbolizando o repúdio ao crime abominável. E a crença segura de que todos, juntos, haveremos de erradicar do Brasil, e quem sabe do mundo inteiro, o tráfico de seres humanos. Muito obrigado pela atenção. Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra, o senhor secretário de Ligação das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Rafael Franzini. Bom dia. Excelentíssimo senhor ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas. E na pessoa de meu caro amigo, parceiro, Pepe Vargas Conselhos, eu gostaria de saldoar as outras autoridades presentes. Em nome do diretor executivo da UNODC, Júri Fedoto, e interpretando a mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, estamos hoje aqui para trazer uma mensagem de esperança, essa esperança simbolizada, representada nas mãos livres das vítimas de um dos crimes mais desprezáveis já conhecidos na história da humanidade, o tráfico de um dos crimes mais desprezáveis. Essas mãos livres, de forma tão bonita, que ficaram simbolizadas no selo postal em que hoje o correio está lançado. Ao mesmo tempo, estamos aqui para lembrar que a participação de toda a sociedade na prevenção e na punição desse crime é essencial. Estamos diante de práticas legais difíceis de serem detectadas pelas autoridades, pela polícia, pela sociedade civil, por todos os grupos. Porque esse crime muito difícil de ser detectado, ele é cometido por abusar de pessoas inocentes e da criabilidade de pessoas mais velhas. Por isso, vamos participar, divulgando que as ofertas de emprego, que parecem boas demais, para a verdade são geralmente falsas. Falar com nossos filhos, com nossas filhas, procurando ensiná-los a cuidar-se de si mesmos e vamos emprestar a nossa voz para aquelas vítimas que estão impedidas de falar. Portanto, vamos passar a denunciar quando tivemos oportunidade. Nesse sentido, devemos destacar os esforços feitos pelo governo do Brasil, ao colocar à disposição da população diferentes formas para se fazer uma denúncia, como as duas linhas telefônicas exclusivamente para esse fim, disque 100 e disque 180. Estamos diante de um dos crimes mais cruéis. O roubo, por exemplo, com todas as suas motivações injustificadas, não tira a dignidade, só tira o dinheiro. Mas o tráfico de pessoas é baseado na pérdida da dignidade da vítima. Ela mergulha a uma condição subhumana, da qual muitas vezes depende a perpetuidade do crime. A verdade é que as vítimas desse crime são submetidas às piores políticas, às piores práticas contra a condição humana, trabalho escravo, exploração sexual e muitas vezes são forçadas a cometer crimes. Por isso, é muito importante conhecer as especificidades desse crime e como reprimir-lo sem causar mais danos às vítimas. É por isso que a UNODC, em colaboração com a Defensoria Pública da União e com o Ministério da Justiça, promovemos treinamentos para os defensores públicos ao longo desta semana. Isso porque muitas vezes eles desempenham um papel chave na proteção dos direitos humanos das vítimas que devem fazer parte do processo penal precisamente sob essa condição. E ainda é verdade que essas vítimas podem ajudar a processar o traficante? Nós não vamos perder de vista sua condição vulnerável que o Estado, a sociedade, devem ajudar a superar. Gostaria, como já falou o caro Beto, agora mencionar o relatório de dados de 2013. Os dados apresentados foram compilados pela Secretaria Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça, através da coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas, em parceria com o nosso escritório. As informações apresentadas são provenientes de diferentes tipos de registro administrativo e não permitem estimar quantas pessoas foram traficadas no Brasil. Antes, esses dados permitem ponderar sobre as pessoas que recorreram a serviços públicos em função da vitaminização por tráfico de pessoas. Desse modo, as vítimas, ocorrências, operações, inquéritos e presos identificados junto a diferentes órganos e serviços governamentais podem auxiliar a entender alguns dos aspectos do fenômeno do tráfico de pessoas no Brasil. Naturalmente, essas informações não possuem variedade estadística. Optou-se pela presente compilação de dados para apresentar os casos identificados, reconhecendo a invisibilidade do fenômeno do tráfico de pessoas para setores de governo e da sociedade civil. Em função dos esforços do governo e das ações de conscientização, como a campanha Coração Azul, espera-se que esses números cresçam nos próximos anos, demonstrando assim um comprometimento cada vez maior com essa grave forma de violação dos direitos humanos. Vale lembrar ainda que uma coisa é falar da quantidade de vítimas identificadas e outra é falar da quantidade real das vítimas. Alguns estudos estimam que, para cada vítima identificada, existem 20 mais de vítimas não identificadas. Por isso, algumas estimativas falam de cerca de 20 milhões de vítimas desse fenômeno no mundo inteiro. Não se imagina isso? 20 milhões de pessoas de quem a dignidade foi tirada, degradadas, sem consideração de gênero ou idade. É quase uma cidade inteira, como São Paulo, clamando por justiça. Por isso, é importante que nós nos detemos a fazer o forço de conhecer as dimensões reais do problema. Quanto mais sabemos, mais ajustada é a ideia das condições e características das vítimas e, assim, melhores as políticas públicas que podemos desenvolver. Portanto, essa iniciativa do Brasil merece aplauso por ajudar a conhecer melhor o fenômeno. Para finalizar, eu gostaria de fazer referência à mensagem do nosso secretário-geral, Ban Ki-moon, porque, para enfrentar este dedito, precisamos de uma perspectiva holística da política criminal. Precisamos ir além da ratificação do protocolo contra o tráfico de pessoas e a redução de legislação condicente. O desafio é construir uma política penal geral que englobe todos os aspectos do combate ao crime organizado, como a lavagem de dinheiro, a cooperação jurídica internacional, para mencionar somente dois dos mais importantes aspectos. somente os estados com legislação robusta poderão combater melhor, combatir melhor este fenômeno. Muito obrigado. E, neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a senhora ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres em Exercício, Aparecida Gonçalves. Bom dia. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do ministro Pepe Vargas, ministro dos Direitos Humanos, do ministro José Elito Siqueira, do Gabinete de Segurança da Presidência da República, Marivaldo Pereira, secretário-executivo do Ministério da Justiça, o senhor Rafael Franzini, secretário de Ligação das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, Cléusso Santos Nunes, nosso parceiro dos Correios, Ramanta Bosa, defensor público-geral da União, delegado Taquetome, nosso parceiro da Polícia Federal, e, por fim, minha companheira, Alene Cruz, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira de Brasília. É importante dizer que a Secretaria de Política para as Mulheres, nesse ato, quer dizer a importância dessa campanha. Nós queremos, primeiro, salientar, desde quando nós começamos a política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, os debates colocados pelo governo federal, primeiro pelo presidente Lula, em 2005 e 2006, e, agora, pela presidenta Dilma, quando ela diz tolerância zero ao enfrentamento à violência contra a mulher e a todas as formas de violência, nós estamos cumprindo, efetivamente, aquilo que determina a nossa chefe da nação. Acho que quero colocar isso como uma das questões prioritárias que são colocadas. E o governo tem imbuído desafios no sentido de construir as políticas. O Conatrap, que é um lugar, espaço importante dos ministérios, de discussão, de debate político, de enfrentamento, de políticas, a discussão com os estados e com os municípios, discutir as regiões de fronteira como um grande desafio e aumentar, efetivamente, a nossa capacidade de diagnosticar onde é que estão as nossas vítimas, efetivamente, do tráfico de pessoas e da exploração sexual. São desafios permanentes que nós, do governo federal, temos feito para que, efetivamente, nós possamos garantir, tirar da invisibilidade um crime que é tão bárbaro, tão cruel com as pessoas humanas. Esse desafio vem se constando a partir de ações. A Secretaria de Política para as Mulheres, nós começamos a atender, nos 180, três países e, hoje, nós estamos com 16 países de atendimento. Nós queremos chegar, até o ano que vem, nos 27 países onde nós temos a população brasileira maior, efetivamente, para que nós possamos dar conta de responder às necessidades do nosso povo. Nós também queremos dizer que nós temos, no programa Mulheres Viver Sem Violência, os centros de fronteira, onde nós, efetivamente, vamos estar combatendo a exploração sexual do tráfico nas fronteiras secas do nosso país, garantindo atendimento às mulheres e às pessoas vítimas do tráfico. E, por fim, nós temos um grande desafio, e aí não é só da Secretaria de Política para as Mulheres, mas de todo o governo, mas aqui eu quero dizer especificamente da Secretaria. É garantir que as redes de atendimento, de fato, sejam capazes de identificar o problema e a questão do tráfico de pessoas. Isso só é possível se nós tivermos uma campanha como a que nós estamos lançando hoje. Só é possível se nós fazermos com que a população, de fato, saiba que, muitas vezes, o sonho pode ser uma armadilha. Muitas vezes, o nosso pensamento de sair do Brasil e conseguir uma vida fora do país é diferente, vai ser melhor, pode, sim, ser um inferno, especificamente. Nós precisamos dizer isso para a nação, nós precisamos dizer isso para as mulheres, nós precisamos dizer isso para as crianças e adolescentes. Nós precisamos, efetivamente, esclarecer a sociedade brasileira sobre esse crime. Portanto, essa campanha do coração azul e, hoje, que essa campanha feliz para que o sonho não vire armadilha, para nós é uma estratégia fundamental e importante no combate ao tráfico, para que, efetivamente, o ano que vem, nós possamos, não por uma questão de orgulho de governo ou de atendimento, mas por uma questão de, de fato, nós estarmos conseguindo chegar onde nós temos que chegar, os números serem mais reais. Os números apresentados pelo relatório serem, de fato, perto de onde nós queremos chegar. Porque a questão da violência, do crime, a pessoa não denuncia as mulheres, primeiro, por vergonha, segundo, porque não reconhece que isso é o crime, terceiro, eles acham que nós é que estamos boicotando o sonho deles, e, quarto, efetivamente, muitas vezes, ainda não confiam no Estado para dar uma resposta efetiva de atendimento para essas pessoas. É nessa perspectiva que a Secretaria de Política para as Mulheres se coloca à disposição. Nós estamos no Comitê, no CONATRAP, nós estamos no Comitê Executivo, e nós agaramos todos os esforços para que nenhuma pessoa, e aqui nenhuma mulher, sofra violência contra a mulher, nenhuma pessoa seja explorada sexualmente, nenhuma pessoa seja submetida à tortura, à violência cotidiana, a serem trancadas fora do seu país ou dentro do seu país, no tráfico interno. Então, parabéns ao NODC, por estar junto conosco, parabéns ao Ministério da Justiça, parabéns à nossa Presidenta da República, que com garra, com coragem, tem mostrado que é possível fazer um governo diferente, que é possível ter políticas que, de fato, incluam os excluídos, que têm feito o desafio permanente de nos colocar num outro patamar, enquanto o Brasil, especificamente. É isso que a gente tem a dizer. Obrigada. E vamos à campanha, efetivamente. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o senhor ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Queria saudá-los e saudá-las, saudando o ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, José Elito Siqueira, saudando a ministra de Estado-chefe interina de Políticas para as Mulheres, Aparecida Gonçalves, nossa querida Cida. Queria saudar o Mário Valdo Pereira, secretário-executivo do Ministério da Justiça, Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça. Saúdo também o senhor Rafael Franzini, secretário de Ligação das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Queria saudar também o Clécio Santos Nunes, assessor jurídico da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O senhor defensor público-geral federal, Anan Moraes e Córdoba. Saúdo também o meu companheiro de Secretaria de Direitos Humanos, coordenador-geral da Autoridade Central Administrativa Federal, Jorge Lima. Fim a todas as senhoras e senhores aqui presentes, aos jornalistas, cinegrafistas, enfim, todos os trabalhadores da imprensa aqui presentes. Acho que é significativo que a gente possa dizer que o Estado brasileiro assumiu efetivamente o compromisso de enfrentar o tráfico de pessoas. Isso se materializa e dá concretude quando a gente vê que, ainda em 2004, o Brasil ratifica o protocolo de Palermo, internalizando, portanto, essa convenção para o nosso país. E, ainda, em 2006, através do decreto presidencial, foi instituída a política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, onde lá se estabelecem as diretrizes e princípios de atuação no enfrentamento ao tráfico de pessoas. E, com o passar dos anos, isso vem se consolidando. Nós já estamos no segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com vigência entre 2013 e 2016. Um conjunto grande de órgãos públicos federais, mas também articulados com os demais entes federados e com o apoio de amplos segmentos da sociedade civil. nós estamos dando passos importantes no enfrentamento do tráfico de pessoas. Nós queremos, obviamente, defender todas essas conquistas que tivemos e queremos, sem sombra de dúvidas, avançar a cada dia no combate a esse tipo de crime, que, como já foi dito aqui pelos que me antecederam, é talvez um dos mais graves crimes que violam os direitos humanos. Toda e qualquer violação aos direitos humanos é abjeta em si. Tudo aquilo que viola a dignidade da pessoa merece o repúdio. Mas, quando a gente vê esses dados estarecedores, que o tráfico de pessoas é o terceiro maior crime em volume, a nível global, ficando atrás apenas, do tráfico de drogas e de armas, a gente vê a que ponto a sociedade convive com situações de coisificação das pessoas e de transformação das pessoas em mercadorias. Aliás, o Leonardo Boff, no seu último livro, que chama-se A Grande Transformação, diz, inclusive, algo que merece a nossa reflexão. Ele diz lá que nós estamos transitando de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado, onde tudo vira mercadoria, até a vida. Quando a gente vê tráfico de órgãos, significa transformar a vida em mercadoria. Então, combater esses crimes é uma questão fundamental para a gente construir uma sociedade que afirme os direitos das pessoas, uma sociedade de face mais humana e menos cruel, com certeza. Eu acho que momentos como esse, que permitem a divulgação de dados, que permitem a gente manter na memória da sociedade, com o dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas, fazer essa sensibilização à sociedade é extremamente importante. Mas também permite que a gente possa refletir sobre determinadas questões. Eu me permitiria aqui trazer uma primeira reflexão no que diz respeito ao que nós conseguimos nos últimos anos de avançar no combate ao trabalho escravo. Para isso, sem soma de dúvidas, a lista, o cadastro dos empregadores, a lista suja, chamada lista suja, foi um instrumento extremamente importante. Também foi importante reparar os direitos dessas pessoas, como o Beto dizia, através do... quando são resgatadas as pessoas sem direito ao trabalho, ao seguro desemprego. Nós estamos discutindo, inclusive, na Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a necessidade de nós aperfeiçoarmos as políticas públicas para além do seguro desemprego, porque a gente tem observado que há reincidência. Se a pessoa não tem uma alternativa de inserção no mercado de trabalho e, em geral, são pessoas que tiveram a negação de vários direitos ao longo da sua vida, o acesso à educação, o acesso à profissionalização, o que dificulta essas pessoas se inserirem, elas reincidem. Então, nós temos que começar também, estamos discutindo isso na Comissão Nacional, como a gente pode estabelecer políticas que vão além da oferta do seguro desemprego para que essas pessoas possam efetivamente se inserir no mercado formal de trabalho e não terem que depender de se sujeitarem à condição de um trabalho análogo ao trabalho escravo. Mas também precisamos refletir sobre determinadas iniciativas legislativas que têm origem no legislativo que propõem a mudança da lei que trata do trabalho análogo ao escravo. Há propostas legislativas que, inclusive, têm já relatores determinados, a Câmara dos Deputados está fazendo audiências públicas sobre esse tema, revelando, portanto, que quer votar logo a matéria, mudando a lei, retirando da lei, por exemplo, as jornadas exaustivas e as condições degradantes. Isso significa que deixaria de ser o crime de trabalho escravo e passaria a ser uma infração à legislação trabalhista. Então, nós temos que estar atentos a isso e não impedir retrocessos dessa natureza. Eu queria aqui fazer referência ao trabalho que o Brasil faz e que mostra resultados, por exemplo, no que diz respeito à subtração internacional de crianças. Quando a gente olha os dados de subtração internacional de crianças, a gente vê que tem poucas crianças brasileiras que saem daqui em situação ilegal, o que revela o trabalho importante que é feito da nossa política de controle migratório. Então, o Brasil revela-se aqui nesse aspecto muito mais efetivo que países que têm até condições econômicas muito superiores às nossas. Uma outra coisa importante é o trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz e a gente viu aqui nas estatísticas demonstradas no que diz respeito à prevenção da violência sexual, da exploração sexual de crianças. Não só através daquela caravana siga bem, mas um trabalho permanente. E esses números, eu quero alertar isso, às vezes um número que aumenta não é porque aumentou o problema, é porque o controle, o combate está sendo mais efetivo. E esse trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz, com o número que a gente viu ali, é um exemplo disso. Da mesma forma, os dados do DISC-100 e do DISC-180. Quanto mais as pessoas ficarem sabendo da existência do DISC-100 e do DISC-180, com certeza as estatísticas aumentarão. Não necessariamente. O problema em si está aumentando, mas as pessoas passam a utilizar mais esses mecanismos de denúncia. E não é só a denúncia pela denúncia, para a gente ter uma estatística, mas é a partir da denúncia o acionamento de toda uma cadeia, de toda uma rede de proteção a essas pessoas que eventualmente têm o seu direito violado. Então, essas questões são questões que o nosso país vem trabalhando para, a cada momento, aperfeiçoar essas políticas para que a gente possa garantir os direitos humanos de todas as pessoas, seja o direito ao trabalho digno e decente, seja o direito à vida, seja o direito a serem respeitadas na sua dignidade em todas as suas dimensões. Eu queria, nesse sentido, agradecer aqui a todas as pessoas, a todas as instituições, seja do governo federal, seja de outros níveis de governo, seja da sociedade civil organizada, seja dos organismos internacionais que são nossos parceiros, que têm permitido que o nosso país dê esses saltos e esses avanços importantes. E reafirmar aqui o compromisso do governo da presidenta Dilma em manter e aperfeiçoar essa política de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Muito obrigado. Obrigado.